Essa morena Essa morena de mansinho me conquista Vai roubando gota a gota Esse meu sangue de sambista Essa menina quer me transformar Chego em casa, olha de quina Diz que já me viu na esquina namorar Logo eu, bom funcionário Cumpridor dos meus horários Um amor quase exemplar A minha amada diz que é pra eu deixar de férias Pra largar a batucada e pra pensar em coisas sérias E qualquer dia ela ainda vem pedir aposto Pra eu deixar a companhia Dos amigos que mais gostam E tem mais isso, estou cansado Quando chego Pego extra no serviço, quero um pouco de sossego Mas não contente, ela me acorda reclamando Me despacha pro batente E fica em casa descansando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau